Saiu de um patamar de 0,8% do PIB, o déficit em 2012, foi crescendo constantemente, até que chega em 2016 o déficit total do RGPS, não estão incluídos aqui os servidores públicos, os dados de servidores públicos vão ser divulgados posteriormente pelo Tesouro Nacional, não é aqui, mas enfim, vai crescendo constantemente quando pega em 2012 0,8% do PIB, isso vai crescendo, 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 até quando chega agora em 2016, 4 anos após vai para 2,4% do PIB.